Bom pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Antes de a gente começar, só lembrando que quem quiser fazer perguntas, tem o aplicativo Macadu, que pode registrar, afinal a gente vai ter um tempinho para perguntas aqui, então pode registrar por lá e também lembrar de avaliar a palestra também no final da palestra aqui. Então, mais ou menos, boa tarde a todos, obrigado aí pela presença. Vamos falar então sobre os desafios da segurança da informação com a internet das coisas. A gente vai ver que tem muita coisa ainda a ser feita nesse local, nesse assunto, sobre esse assunto em si. Rapidamente vou me apresentar, meu nome é Gilberto Sudré, eu sou professor do Instituto Federal de Educação do Estado do Espírito Santo. Lá a gente tem o Laboratório de Segurança da Informação e Perícia Computacional Forense, lá eu trabalho e coordeno os alunos e os professores que trabalham no laboratório também. Sou instrutor da Academia de Polícia do Estado do Espírito Santo, na área de Computação Forense também. Sou membro do grupo da BNT de Normatização de Segurança da Informação. Aqui embaixo tem alguns livros que eu publiquei como autor ou como coautor na área de segurança ou redes de computadores também. Bom, o que eu separei para a gente conversar um pouco sobre, hoje à tarde, sobre a segurança na internet das coisas. Primeiro, vou definir rapidamente a internet das coisas, conceituar um pouco para a gente entender o que a gente está falando, onde está pisando nessa questão. Vou falar um pouco sobre os principais desafios da questão de internet das coisas e da segurança da informação, quais são os riscos, as vulnerabilidades, os ataques mais comuns, existem vários ataques, a gente vai ver aqui, tem vários exemplos já práticos de ataques que acontecem com a internet das coisas ou contra a internet das coisas. Quais são as defesas possíveis nesse ambiente e depois vou fazer uma rápida conclusão sobre isso aqui. Então, em relação à internet das coisas, qual é a definição? Eu usei aqui duas definições de dois órgãos conhecidos. Um é o Gartner. Vamos por aqui que é mais fácil. Bom, que o Gartner define lá que a internet das coisas é uma rede de objetos físicos que tem tecnologia embutida. Então, essa é a definição lá do Gartner. para se comunicar e sentir ou interagir com o ambiente externo ou com estados internos. Então, é uma definição interessante do Gartner, que já diz que eu tenho uma computação embarcada, um sistema que tem alguma coisa embutida, que vai fazer algum tipo de reação com o mundo real. E o Fórum Brasileiro de Internet das Coisas define como uma infraestrutura que integra internet convencional com objetos, permitindo a comunicação do mundo virtual e no mundo real. Essa outra definição também é bem interessante, porque já define um outro problema da internet das coisas, que é essa comunicação entre o mundo digital, virtual, e o mundo real. Ou seja, isso acaba causando uma brecha, uma vulnerabilidade, caso tenha alguma vulnerabilidade, de ataque no mundo real, usando os dispositivos da internet das coisas ou do mundo virtual. Olhando um pouco da evolução, a gente vai ver lá que, logo no começo da definição, da criação dos computadores, os mainframes, depois vem lá os minicomputadores, computadores pessoais, e a gente tem agora, 2020, ou seja, falando para antes de 2020, a definição, a criação, a presença da internet das coisas entre nós. Ou seja, então, essa é a tendência do que a gente está vendo aí de miniaturização da computação e do software embarcado dentro desses dispositivos todos, ou seja, aumentando inclusive a quantidade de dispositivos que a gente tem nesse caminho. Para a gente ter uma ideia de números, para a gente ver como é que isso vai interagir, eu sempre selecionei aqui alguns números. Então, tem lá o Google falando que eu teria, até 2018, 9 bilhões de dispositivos da internet das coisas disponíveis no mercado. A Qualcomm, que é uma fabricante de chips de celular, define lá em 25 bilhões de dispositivos conectados até 2020. A McKinsey, que é uma consultoria de finanças e econômica, já define lá que, esse ano de 2016, a gente teria em torno de 3,7 trilhões de dólares de valor investidos ou derivados do mercado de internet das coisas. É muita coisa, muito dinheiro envolvido nisso. E a própria Cisco define lá em torno de 50 bilhões de objetos inteligentes até 2020. Então, veja que são números muito grandes, são um mercado que tem crescido bastante, tem chamado a atenção dos fabricantes, porque tem um mercado interessante de venda, tanto para a parte de hardware, como para a parte de software também, no desenvolvimento de aplicativos e soluções envolvendo a internet das coisas. Então, é um mercado grande. E quem está imaginando ou já pensou que isso é um futuro, na verdade não é o futuro, isso já é uma realidade. Hoje, a gente tem lá, entre 2008, 2003 e 2010, na verdade, em algum momento daquilo ali, a gente passou a ter mais dispositivos conectados na rede do que pessoas no mundo. Então, ou seja, é um tipo de realidade, dispositivo que a gente tem no nosso dia a dia, envolvendo o nosso dia a dia. A gente vai ver que tem muitos dispositivos que a gente nem imagina que estavam conectados, que estão conectados na internet ou estão conectados em algum tipo de rede e causam esse tipo de problema que a gente vai falar daqui a pouco. E a pergunta que fica é, onde está a internet das coisas? Então, está em todos os locais aqui. Eu tenho lá, desde a parte lá de computação vestível, então, relógios, óculos, sapatos, roupas, que têm algum tipo de conexão com a internet ou com algum tipo de rede. Tem a questão lá da agricultura, a questão de segurança, o gerenciamento de prédios, então, vários subsistemas de gerenciamento e automação predial já são conectados em redes, com seus sensores, dispositivos, que também têm essa situação. A questão de telemedicina, a gente vai ver que tem uma vulnerabilidade grande dos dispositivos de telemedicina hoje, que são com computação embarcada e são vulneráveis a um tipo de ataque, a gente vai ver que tem um problema sério em relação a isso também, cidades inteligentes e uma série de outras situações. Então, esses são dispositivos e a internet das coisas está em todos esses locais. Então, todos esses ambientes apresentam algum tipo de aparelho ou dispositivo conectado na rede. Falando especificamente de cidades inteligentes, a gente tem vários sensores através da cidade, seja de semáforos inteligentes, sensores de trânsito, câmeras espalhadas pela cidade, censureamento de várias outras situações, que também são considerados a internet das coisas por serem equipamentos que têm algum tipo de programação embutida, pequenos, distribuídos e conectados em rede. Então, é outra situação. Então, requisitos para a internet das coisas. Na verdade, eles têm conexão a qualquer momento, de qualquer lugar e conexão com qualquer coisa. Então, se a gente imaginar que eu tenho um dispositivo que está conectado o tempo todo, de qualquer lugar, em vários locais diferentes, esse dispositivo pode ter algum tipo de informação privada que, uma vez atacado ou invadido, ele tem uma forma de invadir a minha própria privacidade ou vai violar dados que eu tenho em relação a isso. Então, é nessa questão, para a gente entender um pouco dessa questão de segurança para isso. Bom, e quais são os principais pilares, eu diria, para a internet das coisas? Como eu comentei, três coisas são fundamentais para a internet das coisas. A primeira delas, tamanho reduzido. São equipamentos de pequeno tamanho, o processador, memória e dispositivos de acessórios, muito pequenos para isso, tem vários sensores e atuadores. Então, o dispositivo de internet das coisas, além de receber comandos, ou informar comandos ou respostas através da rede, ele também atua no mundo real. Então, ele tem atuadores. Ou ele abre uma porta, ou fecha uma porta, ou liga uma carga elétrica, ou desliga uma carga elétrica, ou um motor. Então, ou seja, ele tem atuadores no mundo real, ele atua no mundo real, e ele tem, normalmente, conexões sem fio. O mais comum do dispositivo da internet das coisas é uma conexão através de Bluetooth, Zigbee ou alguma outra tecnologia de comunicação sem fio. Então, são os três pilares que a gente tem visto como internet das coisas e também tem uma característica importante em relação à segurança. Já que, como eles atuam no mundo real, fisicamente no mundo real, se eu tenho um controle de dispositivo como esse, eu posso alterar a realidade, eu posso alterar algum tipo de situação que pode causar algum dano para uma pessoa, por exemplo, ou para um sistema, ou alguma coisa parecida. Então, essas são as questões. Características das coisas. Eles existem no mundo real, atuam no mundo real, mas tem também sua presença no mundo digital, no mundo virtual, então eu consigo chegar até eles através da rede. se comportam de maneira autônoma, isso é outro problema, porque o programa embutido toma decisões. Se eu altero como o programa toma decisões, eu altero como ele vai atuar na vida real, ou seja, altero como é que ele vai funcionar na vida real. Então, essa é uma outra situação. Conectividade sem fio, a gente falou. Interatividade e danificidade, que é, eu tenho vários locais, atuação em vários locais diferentes. Então, a gente definiu de forma muito rápida aqui a ideia do que é a internet das coisas e como é que ela atua junto do nosso mundo real, no nosso mundo que a gente atua hoje. E aí, a gente vai começar agora a analisar quais são os principais desafios que a gente tem na internet das coisas. Então, para começar, o primeiro desafio é que esse monitoramento contínuo, o ubico, ou seja, em vários locais diferentes de dispositivos de internet das coisas, gera uma quantidade imensa de dados. Ou seja, então, eu tenho locais, normalmente tratados por big data, coisa parecida, que eu tenho que armazenar, armazenar status, logs, resultados de monitoramento. Então, esse é o primeiro problema da internet das coisas, porque esses dados vão estar armazenados em algum local e eles podem ser também violados em relação à privacidade. Então, imagina que eu tenho, vamos dar um exemplo prático. Eu tenho um dispositivo que mede frequência cardíaca e exercício físico de alguém. É um dispositivo que está implantado ou numa roupa, ou então tem um dispositivo que eu coloco no meu corpo para medir esse tipo de situação. Esses dados vão para a nuvem em algum momento. E esses dados podem ser violados. Pode ser uma informação privada, uma informação sensível da minha saúde, que eu não quero que mais ninguém tenha. Ele vai ter que ser armazenado em algum local. E esse local pode ser violado. Então, o primeiro desafio da internet das coisas é o excesso de informações e aonde eu vou armazenar essas informações. É o primeiro desafio que eu tenho em relação a isso, já que eu tenho um ciclo, que eu gero informação, ele é armazenado em uma nuvem, em algum local, eu vou fazer algum tipo de data mining, algum tipo de processamento disso, e eu vou ter algum resultado em relação a essa situação. Então, o primeiro desafio é o excesso de informações gerados por todos esses sensores distribuídos por vários locais. Primeiro caso. O segundo desafio da internet das coisas é a conectividade. Porque, como eu tenho agora a necessidade de endereçar, muitas vezes, individualmente, cada um desses sensores, eu preciso dar endereços a esses sensores. E a gente sabe que o IPv4, na versão 4, os endereços acabaram. Não tem mais endereço IPv4. Então, eu preciso, para ter uma implantação maciça da internet das coisas, da implantação do IPv6, onde eu tenho uma quantidade muitas vezes maior de endereços. Então, ou seja, a implantação do IPv6 também é uma necessidade, já que eu tenho agora que enxergar cada dispositivo, cada sensor. Imagina, a gente tem um endereço IP para o óculos, para o HoloLens, ou para um Google, um óculos da Google, coisa parecida. Eu tenho um endereço IP para o meu relógio inteligente, smartwatch. Eu tenho um IP para o meu automóvel, ou para várias partes do meu automóvel, eu tenho um endereço IP também. Então, ou seja, eu preciso da implantação do IPv6, que tenha o campo de endereço muito maior, para que eu possa ou consiga endereçar cada um desses dispositivos individualmente. Então, é o segundo desafio para a implantação da internet das coisas. E o terceiro desafio da internet das coisas é a segurança, que é o que a gente está discutindo aqui agora, que é o comportamento autônomo dos objetos pode causar algum mal no ambiente que eles estão atuando. Então, essa é uma situação, ou seja, eu tenho problemas que os dispositivos de internet das coisas normalmente têm um poder computacional muito baixo. São processadores ainda, hoje, mesmo com evolução, processadores mais novos, mas ainda com um poder computacional pequeno. E isso causa alguns problemas de implantação de criptografia, de senhas, até de sofisticação de alguns algoritmos, me causa restrições para esse tipo de implantação. Então, essa é uma outra limitação que eu tenho em relação a isso. A comunicação sem fio é um outro problema, porque, se eu não tenho criptografia, ou se eu tenho criptografia ruim, a comunicação sem fio é uma questão vulnerável, tanto de monitoramento dos meus dados que estão em trânsito, quanto a questão de alguma alteração dos dados, ou algum tipo de menendemido, ou seja, ataques nessa situação. Então, também em relação a isso. Problemas em relação à propriedade de segurança, privacidade, integridade e tudo mais. Então, hoje, a gente tem visto que o principal obstáculo da segurança no ambiente, na internet das coisas, é a segurança para a implantação definitiva da internet das coisas para isso aqui. E, falando em relação à segurança, a gente tem alguns riscos. Então, quais são os riscos que eu tenho envolvidos na internet das coisas? Então, primeiro, enfraquecimento do perímetro de segurança, ou seja, se eu tenho um dispositivo na minha rede interna, que eu consigo ver através da rede externa, se esse dispositivo, de alguma maneira, ele é atacado, ele é invadido, eu tenho uma porta de entrada para a minha rede interna. Então, se eu tenho sensores que são vistos pelo mundo externo, ou que se comunicam com o mundo externo, eles estão dentro da minha rede, eu tenho problemas de vulnerabilidade para a minha rede interna em relação a isso. Então, se eu tenho lá na minha rede corporativa, ou na minha rede pessoal, doméstica, esse é um problema. Objetos que não estão preparados para conectar a internet. Muitos desses dispositivos estão conectados diretamente à internet. O mais comum que a gente vê aí são as webcams, câmaras internas na rede interna, ligadas à rede interna de empresas no ambiente corporativo ou no ambiente doméstico, que têm problemas seríssimos de vulnerabilidade às suas firmas e são acessadas pelo mundo externo. E aí, essas câmaras são invadidas e eu tenho um problema de acesso no ambiente externo. Então, como eu comentei, aumenta na superfície de ataque. O espaço de ataque que o atacante poderia ter para poder invadir a minha rede aumenta bastante, não tem um único ponto de entrada na minha rede. Problemas de vazamento de informações privadas e falhas de segurança. Outros problemas em relação a essa questão. Dispositivos vestíveis, como eu comentei lá no caso do exercício, comentam muitas informações pessoais e ainda em relação ao ambiente que eles estão também. Se ele divulga isso, se eu tenho acesso a esse tipo de informação, eu tenho problemas de vulnerabilidade ou riscos também às minhas informações pessoais. Dispositivos relacionados à saúde. Possui dados sensíveis, isso aí, ou dispositivos médicos, principalmente na questão de hospitais, eu tenho como interferir no funcionamento desses dispositivos. Vou mostrar alguns exemplos mais à frente. A gente vai ver como é que isso é realmente um risco real atualmente para isso. E exposição de privacidade ou segurança pessoal, quando eu ataco dispositivos que são, que têm algum tipo de situação, como um automóvel, como um elevador, ou outros dispositivos que têm algum tipo de ação grave e que oferece ou pode oferecer um risco à vida das pessoas, para isso aqui. Então, uma matéria falando lá que em segurança da internet é uma bomba relógio. Ou seja, a gente está usando cada vez mais dispositivos de internet das coisas, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem o controle adequado ou a segurança adequada para esse tipo de dispositivo. Eles estão se multiplicando ao nosso redor, à nossa volta, e a gente não tem o cuidado, não tem tido o cuidado de analisar isso adequadamente para isso. Outra matéria em relação a isso, fala que qualquer coisa pode ser hackeada ou invadida, desde que eu tenha tempo para fazer aquele tipo de ataque. Por quê? Porque eu tenho vários problemas de vulnerabilidades nesses dispositivos, que é só a hora ou o momento de eu atacar ou escolher atacar aquele dispositivo em si. Um dos ataques muito emblemáticos dessa área de internet das coisas aconteceu, não sei quem já viu esse caso, da tal da babá eletrônica, ou seja, uma câmera que os pais normalmente colocam lá junto ao berço dos seus filhos e filhas para monitorar o que ele está fazendo, se chorou, como é que ele está à noite. E eu consigo monitorar isso através de um aplicativo de smartphone. Então, a câmera está conectada à rede sem fio doméstica, essa câmera, ela tem um... Eu posso monitorar isso tanto da rede interna como através da internet. Eu vou lá com o meu aplicativo e consigo monitorar o que está acontecendo. O problema é que essas webcans, em geral, têm firmas muito ruins, muito mal desenvolvidas, com várias falhas de segurança. E aí, um caso, nesse caso aqui, um atacante conseguiu ter acesso a essa câmera de forma externa, e aí os pais estavam lá dormindo, de repente, a criança começou a chorar, eles foram lá no quarto ver o que estava acontecendo, alguém estava... Tomou a câmera, o controle da câmera e começou a gritar na câmera para acordar o neném. Ou seja, o cara fez um ataque de invasão da câmera e começou a fazer... Gritar e fazer movimentos para acordar a criança no meio da noite. Ou seja, um ataque muito... Ficou muito famoso esse ataque, nos vários locais diferentes, por causa desse ataque. Inclusive, o atacante, mais tarde, ele publicou como é que ele descobriu, o que ele fez para descobrir. Na verdade, era uma falha no firma da câmera e ele tinha uma forma muito simples de chutar a senha. A senha, ela estava gravada internamente dentro do firma. Existe uma vulnerabilidade no firma da câmera. E aí, ele falou assim, bom, tudo bem, era uma câmera que aquele modelo daquela câmera específica tinha essa vulnerabilidade e o atacante deu a sorte de invadir a câmera. Só que não é bem assim. No mundo da internet das coisas, uma outra prática muito comum que acontece é o compartilhamento de firmas. Ou seja, eu faço um dispositivo de uma certa natureza, por exemplo, uma câmera e um certo fabricante, ele usa uma parcela do firma que alguém desenvolveu. E vários outros modelos de câmeras do mesmo fabricante ou de outros fabricantes usam a mesma parcela de firma também. O que vai acontecer é que aquela vulnerabilidade que existia naquela câmera acaba sendo replicada para vários modelos de câmeras diferentes também. Então, ou seja, o que era uma vulnerabilidade de uma marca e de um modelo acabou virando para um tipo específico de dispositivo. Então, essa é uma coisa conhecida, ficou conhecida e tem um problema grave em relação a essa situação. Ou seja, é um vetor de ataque. se eu invadiu a câmera, no caso aqui, ele gritou para acordar a criança, mas ele poderia ter usado essa ponta, essa porta de entrada, se fosse uma rede corporativa, para poder ter acesso à rede corporativa interna. Normalmente, essas câmeras rodam o Linux ou alguma versão de Linux, a partir dali, ele conseguiria ter acesso ao resto da rede interna. Então, esse é um ponto de entrada de vulnerabilidade. Outro ataque comum, que ficou bem famoso a partir do ano passado, que foi a invasão de automóveis. Esses automóveis conectados, que têm algum tipo de conexão com o mundo externo, com a internet, acaba o atacante descobrindo várias vulnerabilidades nesse caso e invadindo o automóvel. E, nesse caso aqui, ele teve controle praticamente completo do automóvel. Ele ligava e desligava o automóvel, engatava a marcha, desativava os freios, ligava o rádio, ligava o limpador de para-brisa, acelerava o carro ou diminuía a velocidade, ou seja, tinha praticamente o controle completo do carro. Ou seja, uma vulnerabilidade extremamente grave e não era só, na verdade, o exemplo foi feito num carro da Jeep, mas, na verdade, uma lista, depois, ele fez uma palestra posteriormente, tinha uma lista de mais de 11 carros diferentes que tinham vulnerabilidades muito parecidas com aquela. E ele não teve contato físico com carro nenhum. Na verdade, o ataque foi feito através da internet, chegando até o carro e controlando o que o carro estava fazendo. Então, essa é uma coisa, uma questão grave para isso. E também, como eu tinha comentado, dispositivos médicos que também têm uma série de vulnerabilidades. Por quê? Esses dispositivos, inclusive o carro, também a parte de automação de carro ou do dispositivo móvel, os firmas foram pensados, mas, numa realidade, em que eles não eram conectados na internet ou conectados na rede. Quando você passa a conectar esse dispositivo na rede, ele tem que ser feito uma série de análises para verificar as vulnerabilidades que eles existem, que nunca tinham sido feitas porque não tinha como ligar ou não tinha necessidade de ligação desse tipo de dispositivo na rede. E agora, como ele está ligado na rede, uma série de novos ataques acontecem em relação a isso. Então, mesmo dispositivos que são, aqui no caso, uma bomba de infusão, uma bomba que coloca o medicamento e ele é administrado no paciente de forma muito lenta, durante três, quatro, cinco horas, que uma vez um atacante tendo controle de uma bomba como essa, pode fazer com que um certo medicamento que estava sendo administrado em três ou quatro horas seja administrado em ordem de minutos. Isso pode causar talvez até a morte do paciente. Então, é uma outra situação grave, ou seja, com a internet conectando, ou rede conectando dispositivos diferentes em relação a isso. qualquer dispositivo ou qualquer coisa pode ser invadida. Vimos vários exemplos parecidos com isso. E esses dispositivos, depois de invadidos, eu posso usar para disparar ataques. Então, aqui é um exemplo de um ataque que foi de negação do serviço em que a rede, a botnet que foi utilizada para fazer o ataque, ela era montada por secadoras de roupa, refrigeradores e outros dispositivos. Ou seja, você foi lá, botou a máquina para funcionar, para lavar a roupa e, na verdade, sua máquina estava atacando alguém. Ou você foi lá na geladeira pegar uma cerveja e a sua geladeira estava lá atacando alguém também em relação a isso. Ou seja, é uma situação também engraçada se não fosse trágica a situação. Ou seja, então, essa é uma situação que pode ser utilizado os dispositivos internos ou dispositivos conectados de internet das coisas para ser fonte de ataque. Aqui, um exemplo, nesse ataque aqui, essa botnet montada por dispositivos móveis, dispositivos de internet das coisas, geraram 215 gigabits por segundo de tráfego. Ou seja, mais de 150 mega pacotes por segundo. É muito tráfego. Só através de dispositivos que a gente imagina, mas são dispositivos pequenos, que não têm muito poder computacional. Só que, se eu juntar 80 mil refrigeradores, isso gera um tráfego razoável na rede. Então, essa é uma questão. Então, pode ser utilizada para disparar ataques, para isso. Aqui, um outro tipo de ataque, usando dispositivos de internet das coisas para disseminar spam, então, a geração de envio de e-mails através de dispositivos também de internet das coisas, da mesma forma. Então, ou seja, já usando como ponta de ataque ou de invasão, para isso aqui. Isso aqui também é uma questão também que é bem recente agora, de smartwatches, eles têm acelerômetros, que controlam a posição. E aí, uma universidade fez uma prova de conceito em que conseguiu, com algum grau de certeza, ele fala aqui em torno de 80% de grau de certeza, com o movimento do braço, do pulso, digitando a senha, ele conseguia descobrir qual era a senha que você digitou, por causa do relógio no seu pulso e pela posição do acelerômetro. Então, esse é um outro tipo de ataque usando a internet das coisas e os dispositivos que estão em relação a isso. Como eu falei, o dispositivo de internet das coisas tem muita informação a nosso respeito. Isso, quando é disponibilizado na rede, pode invadir a nossa privacidade. Eu tenho um vídeo aqui, espero que vai funcionar, que mostra a prova de conceito disso, nesse caso aqui. Vamos ver. Universidade de Copenhagen, isso aqui é uma tese de mestrado que foi feita, ele usou um smartwatch para poder fazer a captura, a tentativa de captura do que estava sendo digitado. Então, tem ali o teclado, na tela da esquerda lá é o resultado que veio do programa, ele está digitando e aqui embaixo aparecem os dígitos que ele foi capturado pelo braço, pelo movimento do braço no smartwatch que está lá. Isso foi o que ele capturou, embaixo vai aparecer o que era, na verdade, a senha. vou mostrar que tem algumas coisas que não estavam corretas, outras coisas que não estavam corretas, ele não acertou 100%, mas já é uma prova de conceito bastante importante mostrando do que poderia capturar de informações a nosso respeito em relação a isso. Estamos processando, aí estamos mostrando como é que era o tráfego dos movimentos do braço que foram identificados, depois ele vai mostrar o resultado. o que era esperado e o que foi digitado. O que está em verde está certo, o que está em branco não está. Então, ou seja, é uma prova de conceito clara de que isso aqui com um pouco mais de desenvolvimento vai conseguir acertar o número que você digitou usando um smartwatch para isso. Em relação a isso, uma curiosidade também, o Exército Americano proibiu todos os seus militares, principalmente de marines de cargo alto, patente alta americano, não usar smartwatch. Ninguém pode usar, todo mundo usa relógio convencional por causa dessas vulnerabilidades todas, essas e mais algumas outras que tem dos smartwatches para isso. Aqui uma matéria falando que a NSA está se preocupando muito mais em monitorar os dispositivos de internet das coisas do que os próprios PCs, porque os dispositivos de internet das coisas são muito mais simples de serem invadidos e tem muito mais informação interessante, porque realmente a questão do ambiente de PCs ou de computadores pessoais para isso. Esse é um livro interessante, quem não leu, recomendo que leia, e um livro assustador, quem termina de ler vai ficar assustado com isso, não sei quem foi que já leu, que é sem lugar para se esconder, do Greenwald para isso. Bom, a gente viu então os riscos, vamos ver as vulnerabilidades, por que isso acontece, por que a gente tem as vulnerabilidades todas que tem aqui? Então, tem uma matéria aqui, falando que a internet das coisas contém, em média, cada dispositivo de internet das coisas contém, em média, 25 vulnerabilidades, cada, cada um. Então, veja que é uma situação bastante complicada em relação a isso. E a gente tem, inclusive, dispositivos, aqui é o Shodan, é um buscador, parece o Google, mas é um buscador que ele vai encontrar, ele faz um mapeamento constante pela internet e descobre dispositivos de internet das coisas conectadas na internet, ou seja, que muitas vezes o usuário nem viu, nem sabia que estava disponível na internet, mas eu consigo, através do Shodan, descobrir câmeras, outros tipos de sensores que têm algum tipo de porta conectada na internet. Ele me diz a porta, me diz qual é o endereço IP e o que está aberto ou não. Ou seja, eu acho que estou escondido na internet, que eu estou escondido lá, que eu coloquei uma câmera lá que só eu sei, na verdade, não é só você que sabe. Um mecanismo de busca como o Shodan foi lá e descobriu a sua câmera e quem foi pesquisar conseguiu descobrir. Então, você consegue, inclusive, pesquisar por região do planeta. Então, é uma questão que não adianta você achar que está escondido. Tem gente que está olhando para isso também. Então, são fáceis de encontrar e tem muitas vulnerabilidades. Por que essas vulnerabilidades existem? Primeiro, porque o que roda nesses dispositivos são sistemas operacionais muito simples. Ah, roda uma versão de Linux? Talvez. Só que é uma versão extremamente reduzida, que foi retirada uma série de questões importantes do Linux. Então, é um sistema operacional muito simples, nesse caso, que não tem muitas questões de segurança para isso. Tem muitas vulnerabilidades nos softwares embarcados, os softwares foram feitos de forma muito rápida e de forma até muito, não muito elegante nessa implementação, o que causa uma série de vulnerabilidades. Além disso, a gente tem algumas questões que são colocadas no software, ou seja, tanto a nível governamental quanto no próprio fabricante. Como ele tem interesse de monitorar o que o usuário está fazendo, ele vai lá e coloca uma porta dos fundos no seu aplicativo para que ele possa monitorar. No ano passado, não sei quem viu, até foi oficialmente reconhecido pela Samsung que ela tinha nas suas TVs, Smart TVs, quando essas TVs estavam conectadas à internet e você plugava um pendrive na TV para assistir um vídeo, a TV pegava o diretório do seu pendrive e enviava para a Samsung. A Samsung queria saber que vídeos você estava assistindo, qual era a preferência, o que você estava plugando na televisão. Óbvio que é uma invasão de privacidade, que ela fazia isso sem avisar aos seus usuários, mas ela fazia isso, ou seja, foi um backdoor, uma característica implantada pré-planejada, um planejamento dentro do dispositivo. Então, isso é uma questão também. Então, além da questão governamental, uma série de outras questões do próprio fabricante para fazer isso, nessa situação. Então, o desejo de fabricantes, empresas e equipamentos para reconhecer ou conhecer os seus consumidores, colocavam isso, para isso aqui. Então, cria um mecanismo que coleta informações e utilização do que foi feito com o seu dispositivo. Então, essa é uma vulnerabilidade. Então, essa é uma vulnerabilidade proposital, no caso da televisão. Existem as vulnerabilidades que são falhas também. E aí, no caso, eu vou usar aqui uma relação da UASP. A UASP é uma entidade que trata na questão de qualidade de código, qualidade de desenvolvimento, e a UASP fez uma relação das dez maiores vulnerabilidades encontradas em dispositivos de internet das coisas, que são essas aqui. Então, interface web insegura, tem vários aqui, autenticação insuficiente, ou seja, senhas fracas, senhas mal colocadas, senhas mal armazenadas, sem criptografia, serviço de rede inseguro ou transporte criptografado, e aí tem vários. Eu não vou me deter a todas elas, mas aqui tem uma lista, quem for lá no site da UASP vai ver essa lista atualizada. Ela gera, todo ano, ela gera uma lista nova, dessas vulnerabilidades mais comuns para a internet das coisas, para isso aqui. Esse desenho que é da UASP também é bem interessante. Essa pirâmide, ela já foi como uma pirâmide convencional, ou seja, o topo mais fino e a base mais larga. O que diz essa pirâmide? Diz assim, o número de vulnerabilidades encontradas em sistemas de rede, sistemas operacionais de rede, transporte, biblioteca, sistema operacional e aplicação. No passado, a base dessa pirâmide era muito larga, ou seja, as vulnerabilidades estavam localizadas no sistema operacional e na parte da rede. Só que os fabricantes de sistema operacional, agora em geral, começaram a trabalhar para melhorar suas vulnerabilidades e elas diminuíram de quantidade. E agora a gente encontra uma quantidade muito grande de vulnerabilidades nas aplicações. Por isso que agora a pirâmide está com o topo mais largo e a base mais fina. Ou seja, de novo, apontando para que as vulnerabilidades mais comuns que a gente tem são vulnerabilidades do ambiente de aplicação. Ou seja, falhas de aplicação para isso. E quais são os ataques normalmente feitos contra os dispositivos de internet das coisas? Ataques físicos. Então, violação do hardware. O atacante abre o hardware, tem acesso ao hardware, abre para ver o que tem dentro e ver o que ele pode fazer para atacar o ambiente interno. Ou o chip, ou a memória, ou o código interno que está funcionando ali. Ataques no canal de comunicação. Por ter uma criptografia fraca ou não ter criptografia, o atacante vai monitorar o tráfego na rede sem fio, na comunicação sem fio. Ataque na parte da criptografia, se é uma criptografia fraca, ou até fazendo ataque de menendemida, ou seja, colocando alguém no meio do caminho para fazer a intermediação entre a rede e o dispositivo de internet das coisas também. Então, esse é um tipo de ataque comum. Ataques de software, então, vulnerabilidades como buffer overflow e uma série de outros ataques, portas abertas. Muitas vezes, o fabricante, ele deixou, ele tinha um certo mecanismo de depuração de código, uma porta lá que ele usava para depurar o código, com algumas mensagens. E na hora que ele compila o código para ir para a produção, alguém esquece de tirar ou comentar aquelas linhas que tinha aquela porta aberta para o mundo externo. E aí, aquela porta vai para a produção com aquela porta aberta. Então, vários, por exemplo, roteadores de Wi-Fi hoje no mercado, eles estão no mercado, é uma versão de produção, só que ela tem uma porta, normalmente a porta alta, a 40 mil, 50 mil, que se você mandar, por exemplo, uma mensagem para aquela porta, ele te devolve, por exemplo, a senha da WPA. Estranho, não é? Ou seja, mas era uma característica de código que foi colocada durante o desenvolvimento e depois ela deveria ter sido retirada para o código e para a produção e alguém esqueceu de fazer o comentário do código para isso. Análise de rede sem fio, comentei bastante sobre isso aqui também, negação de serviço, corrupção de mensagens, ataque de roteamento e ataque contra a cloud. Aí, no caso, daquelas informações que eu comentei antes, que as informações são armazenadas em uma nuvem ou em um servidor também. Então, isso também é um outro tipo de ataque comum. Bom, falamos de vulnerabilidades, falamos dos ataques e a gente agora fala um pouco das possíveis defesas, ou seja, o que a gente pode implementar para poder melhorar a segurança dos ambientes de internet das coisas. Então, primeiro, garantir as propriedades de segurança. Então, primeiro, atualização dos firmas embarcados e aí vem uma outra ponta vulnerável da internet das coisas. Raros são os dispositivos de internet das coisas que permitem atualização de firmware. Ou seja, foi instalado um firmware lá naquele dispositivo, naquele sensor, ele foi instalado e esse firmware nunca mais vai ser atualizado, porque ele foi criado de uma forma que não tem como ser atualizado, o firmware. E aí, uma vulnerabilidade conhecida daquele dispositivo vai continuar com aquele dispositivo até o final da vida dele. Então, essa é uma questão. Então, ter uma forma de atualizar os firmas que são embarcados. Rever políticas de segurança para saber exatamente como é que é a política de senhas, como é que é a política de criptografia para isso. Então, o uso de senhas e criptografias fortes. E aí, eu demando um pouco também de hardware, de criptografia de hardware para isso, ou ter um hardware mais potente. Desativar portas não utilizadas, foi o exemplo que eu dei antes. ou seja, quando o código vai para a produção, ter uma análise correta de que não vá nada para a produção, que não deveria ir realmente para isso aqui. não expor dados pessoais e conscientizar o pessoal por segurança. Comunicação e armazenamento seguro de dados também, ou seja, tanto do trânsito quanto dos dados que são armazenados, fruto do monitoramento da internet das coisas para isso. Gestão de densidades, então, acesso seguro, autenticação de dispositivos para evitar ou pelo menos diminuir a questão do ataque de menendemido, para isso aqui, autenticação de usuários. Dispositivos resistentes à violação, ou seja, vários dispositivos quando eu abro ele apaga todo o conteúdo interno dele, então, isso é uma proteção para que se eu tenho algum tipo de ataque de tampering, que eu abro o dispositivo e tenho acesso ao firma para analisar o que tem errado, fazer um tipo de engenharia reversa, se quando eu abro o dispositivo ele apaga o firma, ele tem uma proteção para isso. O que acontece, por exemplo, com esses POS, cartões de crédito, se eu abro, por algum momento, eu violo aquele terminal, ele tem uma programação que o firma interno ele é apagado completamente, ou seja, é difícil eu ter uma, fazer uma engenharia reversa daquele tipo de código que está ali dentro, para isso. E aí, o que tem a ver com o software livre, o uso de tecnologia nacional, ou seja, muitas vezes a gente usa uma tecnologia importada, que eu não sei o que tem dentro, não tem o código, não tem acesso a código, não tem acesso a nada, isso também é uma vulnerabilidade, que eu não sei o que tem dentro do que está ali dentro, ou do que eu estou executando para isso. Muito bem, bom, para a gente concluir, para a gente ter algum tempo para perguntas, para isso aqui, primeiro, a internet das coisas é uma realidade, e definitivamente veio para ficar, ou seja, a gente não vai abrir mão disso, e cada vez a gente vai ter, vai estar cercado de mais dispositivos de internet das coisas em torno da gente, não é para isso. Impacto significante na nossa privacidade e na nossa segurança, claramente, ou seja, está mais que provado que a gente pode correr riscos em relação a isso, temos que ficar atentos quanto à origem e uso dos dispositivos, de onde que vieram, quem foi o fabricante, como é que foi o cuidado que o fabricante teve em relação a isso, e claramente, se eu opto por usar esse tipo de dispositivo conectado na minha rede doméstica ou na minha rede corporativa, elas devem estar, nesse momento, eles devem estar segregados em uma rede à parte, para que eles não tenham contato direto com os meus dispositivos internos. Então, essa é uma questão importante também em relação a esse uso dos dispositivos de internet das coisas no meio ambiente. Cuidado, obviamente, com tudo que eu estou fazendo. Antes de a gente passar para as perguntas, vou deixar aqui só alguns links. Essa aqui é a minha página pessoal, geoberto.sudria.com.br, ali eu publico artigos, material que eu publico lá nos meus livros ou palestras, também tem aqui. Esse é o site do nosso laboratório, labseg.ifs.edu.br, é o Laboratório de Segurança Digital e Perícia Computacional Forense. A gente tem lá os trabalhos dos alunos, a gente publica lá também. E a gente tem, quinzenalmente, às segundas-feiras, de 11h à meia-noite, um chat com alguns especialistas de segurança da informação, a gente chama de Security Cash, que a gente bate papo sobre algum tema. A gente coloca o tema em votação, pelo menos, normalmente pelo Facebook, e depois o tema que foi mais votado, a gente discute lá. Então, na verdade, são especialistas em segurança e temos um advogado também especializado em direito digital, que ajuda também a gente a discutir um pouco sobre essa questão do direito em relação à tecnologia também, para isso aqui. Bom, não mais, vou deixar aqui meus dados. Gilberto, Facebook, Twitter, LinkedIn, e tem meu site também para isso, deixar à disposição. A gente tem alguns minutos ainda para abrir para... Tá, dez minutos, então, para a gente poder conversar um pouco sobre perguntas em relação a isso. Se quiser, pode fazer perguntas aqui, quem quiser, ou pelo aplicativo também, se quiser fazer. Não sei se alguém tem alguma... Tem uma pergunta aqui? Diga. Obrigado. 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 É verdade. Parece que a gente... a tecnologia não estava pronta para o mercado, mas aquele negócio, pagando bem, que mal que tem. Então, ou seja, vamos botar no mercado, vamos vender, se está vendendo bem, vamos vender. Então, a impressão que me dá é essa, que a gente não está preparado para isso. Mas, como o mercado estava demandante desse tipo de tecnologia, então, vamos botar para funcionar. Me parece que exatamente isso que você comentou aí, em relação a isso. Perguntas? Diga. Excelente pergunta. E, na verdade, ele já é responsável. Hoje, o fabricante que coloca um produto como esse, que é um produto, entre aspas, defeituoso no mercado, e esse defeito causa algum tipo de dano físico ou material para alguém, o fabricante já é o responsável por isso. A gente, não sei se acompanhou aqui na semana passada, o carro do Tesla que bateu, matou uma pessoa nos Estados Unidos, foi um movimento inteiro para descobrir qual foi o culpado, porque até elas, se fosse uma falha do produto, realmente a falha do produto lá, ela seria responsabilizada. Então, isso já existe. Inclusive, isso, a gente estava imaginando assim, ah, isso é lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não tem chance de ter acontecido uma coisa como essa. Na verdade, tem sim. O Jeep Renegade, novo Jeep, que foi lançado, no ano passado, ele sofreu uma atualização de software, exatamente por uma falha dessa. Ele foi feito um recall nos proprietários do Renegade, que eles iam na concessionária e aí eles trocavam firma, eles faziam upgrade de firma do carro, porque tinha uma falha de uma vulnerabilidade no aplicativo. Então, eles detectaram isso e fizeram upgrade do carro para isso. se você não sabe, não sabia disso, foi chamado e não levou, a responsabilidade é sua. Se você foi chamado, porque eles ligam também, eles fazem o recall, mas eles ligam para os proprietários, porque eles sabem quem são os proprietários, dificilmente eles não conseguem localizar todo mundo. Então, eles fizeram um anúncio, mas também eles foram lá e ligaram para todos os proprietários para fazer o recall e fazer a atualização. Ou seja, upgrade do firma interno do controle do carro, não é para isso. Nessa situação. Perguntas? Tem as perguntas do Macadu? Não? Mais alguma pergunta? Diga. Que eu conheça, não. Até agora, pelo menos, não. Existem algumas iniciativas de padronização, ou seja, de tentar padronizar protocolos, padronizar interfaces, mas a questão de normativa de testes prévios, imagino que seja isso, para eu certificar que o meu produto está de acordo e eu posso botar no mercado. Até agora, que eu conheço, eu não tenho. Não sei se alguém tem algum conhecimento, mas eu não tenho conhecimento disso ainda, que tem algum órgão, que como tem nos órgãos reguladores, por exemplo, de Wi-Fi, no padrão, eu tenho que fazer uma certificação, e aí ganho um selo que o meu produto está de acordo com aquilo, eu não conheço, pelo menos, agora não, para isso. Vai surgir, eu acredito que vai surgir, mas, por enquanto, como é uma questão muito nova, ainda não tem, para isso. Nem lá fora, que eu saiba, nem lá fora também. Vamos lá. Diga. Mas, o momento que você falou que o firmware protege, a possibilidade de reversa, que é o que não é isso, não é isso. Isso. Essa situação, que o firmware está aberto, pode ser, mas, é mais, ou seja, eu acredito que não, na verdade, o firmware, é aberto, na verdade, ele ajuda a você ter uma depuração um pouco melhor nessa questão. O que eles, normalmente, esses firmas que se protegem, é porque dentro do firma, tem alguma questão de senha, por exemplo, tem muitas senhas que são hard-coded, que eles estão dentro do firma, e o engenheiro reversa, me identificaria qual era a senha que estava sendo utilizada para isso. Então, ou seja, é por isso que ele faz esse tipo de proteção. Mas, a lógica em si, quanto mais aberta e mais testado, melhor. minha opinião, pelo menos, para isso, nesse caso. Perguntas, pessoal? Bom, temos quatro minutinhos ainda. Diga. Eu acho que tem muitas oportunidades de trabalho novas, e oportunidades de produtos também diferentes do que a gente não viu até agora. Então, ou seja, me parece que é um mercado assim, inexplorado, estamos começando ainda. Quem pisou nesse mercado ainda é quem era do mercado antigo que fez suas versões de IoT, ou pelo menos algum tipo de sensor, algum tipo de extensão de um produto existente para IoT. Agora, tem um mercado imenso ainda de coisas que não foram nem tocadas ainda nesse mercado e que a gente vai ver aparecer por aí, nesse caso. Para isso. bom, pessoal, se não tem mais perguntas, eu agradeço muito a presença de todos aqui. Estou à disposição, tenho aqui meus dados, quem quiser também entrar em contato comigo por e-mail, eu vou estar por aqui também no FIS até o final do evento aqui. Mas, obrigado, bom dia para todos. Obrigado. Obrigado.